Amigos, o Internacional esperou seis meses por Ener Valencia para ele jogar contra o River Plate. É óbvio que não vai jogar contra o Cuiabá, mas é muito óbvio que o Inter não pode se afastar da ponta de cima da tabela de classificação. Se der uma zebra, vou fazer figa aqui, contra o River Plate, perder para o River Plate vale o raciocínio do Grêmio em relação ao Flamengo. Qual é o problema? Qual é o problema? Perder por River Plate. Qual é o problema? O Internacional ainda é o único clube brasileiro invicto. Os caras são bravos quando a gente fala a verdade. É verdade. A obra do Mano Menezes. Eu não sei se o Cudeu vai conseguir manter essa invencibilidade. Eu sei que o Mano manteve. E o Inter vai jogar de igual para igual na Argentina. O Inter vai tentar jogar de igual para igual. Perder é do jogo. Não pelear não é do jogo. E jogar com o Cuiabá, com os titulares, aliás, ninguém sabe qual é o time titular, né? Ele nem conhece os jogadores. Agora, Pedro Henrique, Vanderson, Arangues, Depena, Johnny, tem que estar motivados e jogar no seu máximo. Eu me dou 100% para os meus patrões. Sabe por quê? No dia 5 eu quero o meu, brilho o meu, para sustentar a minha família. Então, por isso que a gente diz que tem jogador que joga por um prato de comida, que era o caso do alemão. Aliás, tem falado um pouco do alemão, né? Vendeu um bom dinheiro para o Internacional, né? O Requito não é essa anta que aparece, que aparenta, né? O Inter vai jogar contra o Cuiabá, tem que jogar com o que tem de melhor. Isso sim, se é titular, se não é titular, a gente não sabe que é titular. E poupar o Ener Valença, porque o Inter esperou seis meses pelo Ener Valença. Pedro Henrique, Maurício, Vitão, tem que jogar todo mundo. Aí, se selecionar, se selecionar, lesionou. Não tem um time titular mesmo? Não tem um time entrosado mesmo? Não tem um time repetido mesmo? E depois espaça um pouquinho e vai jogar de novo com o River Plate e tenta. E se não der, não vai morrer ninguém. O clube vai continuar. Aí, se perder a eleição, o Alessandro Marcelo outro será presidente e que faça melhor. Aliás, a oposição está trabalhando forte, hein? Roberto Melo aí, trabalhando junto com o Fernando Carvalho, com o Giovanni Luíde, Abelão, vem com o D'Alessandro, é uma nominata enorme, vem com o Sonda. Mas, quando teve no comando do futebol do Internacional, não foi bem o Melo. Vai ter que se assessorar muito bem. Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu tinha anotado. Ah, Bruno Henrique, não posso esquecer. Tem que jogar. Tem que jogar. Jogar e treinar ao mesmo tempo. Porque o poder não tem tempo de fazer uma coisa só. Só treinar ou só jogar. Joga e o jogo vira treino. Pra quê? Pro bem maior. Qual é o bem maior? Giver plate. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. Ativo tá aqui, ó. 0800 003 1500. Maxi Econômica. Toda terça é terça máxima. Máximo de desconto da Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato no Desco Super e Atacado. KTO.com. KTO Underline Brasil. Pra você fazer a sua fezinha e tirar as dúvidas, se houver. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus. O maior autocenter do Rio Grande do Sul. 30 itens revisados de forma gratuita lá na Zé Pneus. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeituras Brasil afora. 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com a evidência. E exclusiva revestimentos. Três lojas em Porto Alegre. Doze vezes sem juros. Vende pra todo o Rio Grande do Sul. 3365 4244. 4244.